Tem três processos, 48.500, 11, 49, 2013 e 24. Reabertura da audiência pública número 12 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise da proposta de alteração da data de aniversário tarifário contratual da Ampla Energia e Serviços S.A. Inscretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 9 de dezembro de 1996, foi assinado o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 05-96 entre a União e a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, SESG, atual Ampla Energia e Serviços S.A., com o objetivo de regular e explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica. Em 14 de fevereiro de 2013, a Ampla encaminhou proposta de postergação da sua data contratual de reajuste e revisões tarifárias do dia 15 de março para o dia 30 de junho. Para tanto, sustentou que o pleito levaria em consideração benefícios para a sociedade, tais como redução da conta final a ser paga pelo consumidor devido à queda do consumo e mecanismos que mitigam o reajuste tarifário, entre os quais o leilão A-0, melhor sinalização do PLD e encarque de serviço sistema. Com base na nota técnica 53-2003 da SRE, de 22 de fevereiro, a ANEL abriu a audiência pública por meio de intercâmbio documental no período compreendido entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2013, a fim de colher subsídios à proposta de alteração da data base do reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica da ANPLA, com as contribuições abaixo resumidas. No âmbito daquela audiência, a ANPLA contribuiu, alegando que historicamente o consumo dos clientes residenciais, maioria da ANPLA, em julho, é em média 23% inferior ao consumo de março. Quer dizer, há no mês de junho uma redução importante em relação ao consumo. Qualquer reajuste tarifário ocorrido no final de junho seria mitigado em 23% em relação a um reajuste ocorrido em março. Diferença essa, bastante relevante para proporcionar uma percepção de redução da conta de energia por parte do consumidor. Ou seja, o que a ANPLA alega aqui, em resumo, é que, como em junho, novamente, tem uma queda do consumo da ordem de 23%, essa queda de consumo anularia um eventual aumento da tarifa e a percepção final do consumidor tenderia a haver uma estabilidade na tarifa. Com as atuais condições de inflação, prossegue a ANPLA, os custos associados à geração de energia elétrica no Brasil, um reajuste em março, concatenado com um mês de consumo alto, provoca uma percepção de aumento significativo no valor da conta de energia. Um reajuste em junho permite a implementação de mecanismo de mitigação, o seu percentual e atenuaria ainda mais a percepção do consumidor, além de preservar, durante quase todo o ano de 2013, o efeito percebido da revisão extraordinária, aquela que nós fizemos em fevereiro. Sobre a CVA, os impactos serão ampliados, considerando os procedimentos adotados pelo governo para mitigar os custos e a expectativa de tendência de recuperação, o reservatório, o PLD, custo variável das técnicas, encargos do serviço de sistema. O que, se verificada, poderia, inclusive, inverter nos meses seguintes o sinal da CVA e a recompor no reajuste. Prossegue a ampla, alegando que, independente da data base da revisão tarifária de 2014, os investimentos realizados no período de outubro a dezembro de 2013, terão seu efetivo custo de capital reconhecido na tarifa, seja agora, no terceiro ciclo ou no quarto ciclo. Também alega que a postergação da revisão tarifária de março de 2014 para junho de 2014, provocaria uma redução na remuneração do capital em função de uma maior depreciação acumulada da base de remuneração, devido ao incremento de três meses, no caso, de outubro a dezembro de 2013, diminuindo, assim, a base de remuneração líquida a ser considerada para remuneração pelo UOC, na tarifa do terceiro ciclo de revisão. Uma maior atualização até a data do laudo de avaliação somente incidiria na base blindada pelo IGPM, dado que a base incremental é valorada a um banco de preço cuja referência é os últimos dois anos anterior à data base do laudo. E alega também a AMPA que, como a metodologia aprovada para o fator X, o terceiro ciclo utiliza a variação de mercado e consumidores como input e como, historicamente, o mercado cresce em uma velocidade superior à quantidade de unidades de consumidores, a postergação da data base em três meses incrementaria o componente PD, produtividade, o fator X, ocasionando um desconto adicional na parcela B em todo o ciclo revisional. E, por último, alega a AMPA que qualquer incremento no OPEX regulatório, outro item da receita requerida, será capturado pelo aumento da base tarifária, não gerando benefício devido à postergação. Por sua vez, o Conselho de Consumidores também contribuiu no âmbito daquela audiência, basicamente alegando que os argumentos apresentados pela concessionária são tecnicamente frágeis e não justificam tal pedido. E as incertezas associadas a um adiamento do reajuste apontam apenas para um cenário ainda pior para o consumidor. Também alega o Conselho de Consumidor que o adiamento do processo de revisão tarifária e periódica adia os benefícios das mudanças do terceiro ciclo, que os consumidores poderão obter, além de permitir um incremento na base que pode refletir em aumento. Também alega que o comprometimento do caixa da empresa é um risco do negócio e, portanto, de responsabilidade dos acionistas associadas à gestão da empresa e não à previsão regulatória que justifique onerar o consumidor por questões dessa natureza. Por último, alega o Conselho que entende que não há motivos que justifiquem tecnicamente a mudança da data do reajuste, a qual deve permanecer inalterada no interesse da modicidade tarifária. Então, por meio da nota técnica 59, de 8 de março de 2013, a SRE apresentou sua análise quanto à alteração da data contratual de reajuste e revisão da ampla após a avaliação das contribuições recebidas no âmbito daquela audiência, tanto pelo Conselho como pela ampla. Considerando que a ampla manifestou-se no processo e obteve da ANEL o adiamento do seu reajuste tarifário por 30 dias e, tendo em conta o advento do decreto 7.945, de 2013, retirei o processo da pauta da reunião do dia 2 de março de 2013. É o relatório. Procuradoria. Aqui, de fato, é de se reconhecer que o efeito da edição do decreto 7.945, de 2013 afeta diretamente o processo de reajuste tarifário da ampla, de forma que é lícito esse pleito de se fazer uma nova consideração de alteração da data de aniversário, considerando essa nova circunstância. A previsão de que matérias, dessa maneira, serão previamente submetidas à audiência pública está no artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427, Lei de Criação da ANEL, entende, portanto, a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública em questão foi aberta com base na competência da ANEL de gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviço público de energia elétrica e homologar reajuste e proceder à revisão das tarifas. Após a audiência pública, destacou-se que o decreto, já mencionado 7.891, de 23 de janeiro de 2013, inovou quanto a alguns aspectos do processo tarifário de 2013. Agora, eles poderão contemplar o custeio da CDE, da despesa de encargo de serviço de sistema, decorrente do despacho de usinas termoelétricas acionadas em razão de segurança energética. Além disso, a CDE também poderá cobrir o período de 12 meses após sua publicação, os valores positivos da CVA Energia e CVA em cargo de serviço de sistema. Na verdade, o número do decreto não é bem isso, está errado aqui. O número do decreto está errado. Ademais, definiu-se que a devolução dos novos montantes custeados pela CDE será realizado no prazo máximo de cinco anos, ou seja, a aplicação do decreto mitigará o efeito observado nas tarifas pelo repasso dos mencionados custos que podem ser elevados. Isso significa dizer que cabe melhor avaliar na audiência pública o impacto tarifário das alterações recentes do decreto 7.945, de 2013. Esse é o nome correto. E também as regras que mitigam impactos tarifários, tendo a postergação do reajuste tarifário permitido um período complementar de contribuições nessa audiência pública. Então, com base no exposto no que consta do processo, o voto por reabrir a audiência pública, número 112, de 2013, exclusivamente por meio de intercâmbio documental, no período compreendido entre 21 de março e 4 de abril de 2013, a fim de colher subsídios e a proposta de alteração de 15 de março para 30 de junho, da data base de reajuste tarifário anual e de revisão tarifária periódica da ampla energia e serviço S.A. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por reabrir a audiência pública 102, de 2013, por intercâmbio documental, no período compreendido entre 21 de março e 4 de abril de 2013, a fim de colher subsídios e a proposta de alteração da data base de processo tarifário da ampla. Próximo item. Até com.